Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou com uma visita aqui no espaço da Jana, muito de pele! Oi gente! E hoje eu vou fazer um dos vídeos que vocês mais me pediram em todos esses tempos, uma maquiagem coreana em uma pele ocidental. Gente, a Jana nunca fez esse tipo de maquiagem e eu vou fazer nela pra mostrar pra vocês, viu? Então vamos lá começar, hein? E o que você está achando, vamos lá, Jana? Estou ansiosa! Estou ansiosa? Não sei nem por onde conversa! Não sei nem a diferença da maquiagem coreana, da maquiagem ocidental. Pra começar bem, a pele, a Jana já está com a pele hidratada, então eu já vou pular pro primer, tá? Eu vou utilizar esse primer aqui da Missha, que vocês já conhecem, o Bomer, que ele dá um aspecto bem glow. Na verdade eu vou misturar dois, porque eu sou dessas que gostaria de misturar, né gente? Eu vou aplicar esse da Missha misturado com esse da Etude House, que chama Face Blur. Ele também é um primer, que dá esse efeito glow. Ele tem uma tonalidade mais salmão, diferente da Missha. A da Missha ele é mais branquinho. Que aí eu vou misturar com o dedo e aplicar sobre a pele. Dando leves batidinhas. Ai, com batidinhas! Eu gosto sempre de dar batidinhas, porque quando eu puxo, eu sinto que eu tô tirando outro produto de baixo. Isso tanto na parte do skincare, como na parte da beleza da maquiagem também. Então eu gosto sempre de dar batidinhas. Primeiro porque ele ajuda a absorver melhor na pele. Porque ele ajuda a absorver melhor na pele. E sem contar que ele não tira o outro produto de baixo. Só a sua pele assim já tá linda. Eu gosto de aplicar sempre dando batidinhas. Na verdade essa técnica eu aprendi na Coreia, inclusive não foi nem aqui. E eu acabei usando até hoje. Nossa, é uma delícia essa batidinha. É tipo uma massagem quase. É suave, né? Não fica pesado. E olha efeito já. Fica um glow bem bonito. Ele é específico pra peles mais... Na verdade todas as peles. Só que no caso se for uma pele oleosa, eu já colocaria um primer pra conter oleosidade na área T. No caso. Pra não ficar depois com aquele aspecto muito oleoso. Olha, bem. Agora eu queria comprar tudo igual, meu Deus. Essa era a intenção. Deus me juro. Não, a sua pele já tá maravilhosa. Só com isso daí. Olha como. Nossa, já dá um glow. Chope-chope. É bem chope-chope. E as coreanas geralmente usam base? Normalmente é o cushion. É a base cushion. Base normal é bem difícil elas usarem por causa que a vida é muito corrida lá na Coreia, né? Então pra facilitar o processo, o cushion acaba sendo muito mais prático. Sem contar que dá o efeito natural na pele, que é o que elas gostam, né? Tem o costume de usar a pele sempre com efeito mais natural. Então, base comum é só se for maquiadora, que trabalha na empresa. Mas no dia a dia mesmo, o cushion acaba sendo mais... Também gosto sempre também de aplicar uma rainha pernal. Olha isso, eu tava olhando. Esse aqui é da Innisfree, de chá verde, green tea. Primeiro que ele ajuda a hidratar e deixa a pele com um brilho, um glow natural. E sem contar que ele tem um cheiro maravilhoso. Sente. É muito gostoso. Deus, eu vou ter que comprar tudo igual dessa mulher, eu não acredito. Vai, vai ter que comprar tudo igual. E aí agora, depois de aplicar o primer, né? Eu vou aplicar esse cushion da Moonshop, que ele tem um efeito mais hidratado. Ele tem... não é mate, mas ele deixa mais pura. Se pela pele já está com o primer, ele vai ficar com um aspecto bem mais bonito. Ô Cintia, você vai colocar na descrição o link de tudo isso pra gente comprar? Podem colocar o link de tudo pra gente comprar que entrega no Brasil, por favor? Vamos, vamos. Porque já é o quarto produto que eu vou ter que comprar. E já está no quarto passo, já é o quarto produto. E o gom dele é que, olha, ele deixa esse glow bem bonito na pele. Ele não é bem um cushion, ele fica dentro de uma telinha, mas ele também tem o nome de cushion. Ai, que bonito! Inclusive, ele teve a venda muito alta lá na Coreia, esse cushion aqui. Porque ele é bom pra pele mais sequinha mesmo. E o combinoso também com essa pele, né, o tom. Ai, Deus. Pra você entender o porquê que eu dou batidinhas, porque o cushion dá esse efeito. Então o efeito do normal, desde skincare, eu vou sempre dando batidinhas. Que é dar o efeito mais natural, sem contar que ele acaba absorvendo melhor na pele. A pele não é muito boa. Olha a pele já como que está. Nossa, bem natural. Esse aqui é uma tonalidade que... É o número 3, é um dos mais escuros em você ser gostoso da pele. E nem achei que ficou até meio claro. Engraçado, né? Então agora, gente, voltando, eu vou passar esse corretivo pra camuflar um pouquinho a parte da olheira. Da Jana, esse aqui é da Inks Skin Food. Na verdade, essa marca eu ouvi falar que fechou na Coreia. É, eu ouvi falar que fechou. Eu não tenho certeza que ela ainda existe, mas esse conselheiro, ele é bem famosinho. E camuflar a espinha Jéssica que veio na gravação. Olha pra cima. Gente, imagina a Jana de K.I. Tá tão bonitinha, vai ter que dançar no final do vídeo. Eu não sei. Peraí que dançar no final do vídeo. Vamos ver. Blackpink. Eu não sei nada de K-pop, você viu? Nada. E você se apaixonou pelos cosméticos por ter ido na Coreia? Na verdade, eu já queria antes, queria os cosméticos, né? E aí, mas não era só por isso que eu queria ir na Coreia, eu queria ir pra Coreia. Mas uns dias antes de ir, eu fiquei pesquisando o que eu ia fazer lá. E aí, caí assim, cosmético, cosmético. Eu falei, meu, então já cheguei com a lista, sabe? Já cheguei, pronto pro ataque. Nossa, que legal. Eu enchi uma mala de produto. Mas não tem como voltar sem nada. Não tem, não tem. Quando eu voltar lá, eu vou levar duas malas vazias. Nossa, né? Ai, tomar que ninguém tá alfândega assistindo esses vídeos. Não, pera. Por favor. Então, bom, gente, aí voltando agora, eu vou aplicar esse cushion de corretivo da Clio. Só nas áreas onde eu passei o primeiro passo anterior pra camuflar as orelhas e agora eu vou dar uma iluminada. Eu não sabia, mas também tem cushion de corretivo lá. Esse aqui é da Clio. Contou. No chão. Ah, é porque eu sempre entendi que eu fico bem antenada. Assim, é porque eu sempre tô, tipo, vendo as youtubers coreanas. Porque eu entendo, né? Que eu gosto muito de ver vídeo. Ah, se eu assisto, já vai comprando tudo. Já vou guardando de boa, anotando tudo que eu quero. E aí, vou comprando no site. Aqui em cima. Esse cushion aqui, sua pele, assim, tá sensacional. O acabamento dele é muito, muito, muito. E a Clio, ela é muito famosa também, na Coreia. Como você lava as esponjinhas da cushion? Então, eu nunca... É que assim, como eu tenho várias, Eu nunca senti necessidade de lavar, porque o que acontece? Lá na Coreia, elas usam o cushion como se fosse um chaveiro. Carrega pra lá e pra cá. Eu gosto de maquia só de manhã e não passo mais nada. Isso eu não sinto a necessidade de ter que lavar, porque minha cushion não fica suja. E eu sou muito assim, sabe, tipo, eu sou muito criteriosa na hora de usar as coisas, ao ponto de não querer sujar nada. Eu uso bem pouquinho. Mas eu vi que a parte da esponjinha que fica à base, tem que lavar sugerido a cada 15 dias. Então, eu recomendo, na verdade, se puder, usar outro. Outro, em vez de comprar, em vez de lavar, comprar um novo e usar outro. Mas assim, eu já uso o cushion há muitos anos, há mais de dois anos. E eu nunca senti esse problema de sujar, ainda mais porque a minha pele é oleosa, né? Ainda tenho mais receio porque você... Olhe, óbvio. Mas eu não senti essa necessidade de ter que limpar. Essa é o número 3 também, essa é o número 3. Que é o Leaning. Leaning. E agora, gente, voltando, eu vou passar esse pozinho da Innisfree, como vocês já conhecem, o verdinho, que é esse aqui. Vou passar o novo, que ele tem efeito blur. Só nas áreas aonde eu quero conter o brilho, tá? Então, como vocês sabem que as coreanas gostam da pele com mais glow, natural, eu vou tentar deixar o máximo bem natural. E passar nas áreas aonde eu sei que pode craquelar. Ele tem cor. Então, a base aqui tem cor. Então, eu vou aplicar bem acima dos olhos. Abaixo dos olhos, gente. Aqui. Ele tá até... Deu até uma escurecida, porque ele tem cor. E agora, em cima da terra, da área da testa e um pouquinho no queixo. Finalizo assim. Se eu quiser também, depois eu vou aplicar o iluminador, só que eu vou aplicar o iluminador mais suave de marca coreana. E, gente, só pra lembrar que eu só tô usando produtinhos coreanos, tá? Então, agora na área dos olhos, vou passar o primer. Primer? No olho? Então, eu adoro muito passar pra primer no olho. Você não passa? Não? Nada? Não. Eu gosto de passar, porque dá um aspecto mais natural. Só que eu faço em cima. Mas, gente, pulando, vamos fazer o primeiro contorno. Então, agora, voltando pra fazer o contorno na pele. Esse aqui é da Etude House, que ele tem um tom mais, assim, acinzentado, frio e não quente. As coreanas gostam mais de tons frios. Por que o que acontece? O subtom da oriental não é amarelo. O subtom da oriental é neutro pra cinza. E um pouco de rosa. Então, assim, é meio louco. Porque a maioria dos cushions na Coreia sempre tem tonalidades mais puxadas pro rosa. Rosa, amarelo ou acinzentado. O da Missha, inclusive, é bem acinzentado. Não sei se você percebeu, mas ele é bem acinzentado. Principalmente aquele baby frame, ó. Há anos atrás, quando eu comecei a ter espinha, eu senti que eu tava com uma marcação bem forte da... Na... Eu tinha muito problema de espinha, então eu procurava sempre uma base que houvesse o meu tipo de pele. E o da Missha foi a única que combinou. Que ele é ótimo pra pele oleosa. Inclusive, a Missha acabou de lançar uma coleção com os ursinhos do Cacau. Ó, que lindo. É muito fofo. E eu sei que a tonalidade das sombras ali, das bases melhoraram. Eles não tão tão acinzentados agora, como era há muitos anos atrás. Também que é bem suave. Tipo, não é nada pesado. E sempre tudo mais cremoso, porque ele dá um aspecto muito mais natural. Dificilmente elas usam, utilizam pó. Pó é bem raro. Acho que o único pó que elas usam é isso da N-Spring mesmo. Só pra selar, né? Só pra selar e tirar as áreas onde tem mais óleos. Normalmente tudo mais cremosinho, porque ele dá um aspecto bem mais natural na pele. No caso da Jana, não passa na maxilar, porque a Jana não tem a maxilar grande, né? Comparado se fosse um oriental... Porque daí você passa aqui assim, passa ali e aqui também, pra dar uma afinada. E o legal dele é que pela cor não fica pesado, ele tá bem suave. Então agora vamos fazer a sobrancelha, que é o que ele passa. Sobrancelha são dois truques que elas gostam muito de usar lá na Ásia, na Coreia, né, gente? Vou passar essa paletinha aqui, na japonesa, essa é a única coisa que é na Coreia. Vou passar no tom mais claro, já que a Jana já tem a sobrancelha mais clarinha, eu só vou marcar, só que eu vou marcar do estilo coreano, como eu não tenho. Vou começar por esse lado aqui. E vocês sabem que lá na Coreia sempre a sobrancelha é mais retinha, grossa. Será que eu consegui deixar a Jana com cara de... Será? O que você gosta de passar na sobrancelha? Eu faço só uma marcaçãozinha bem quase da corzinha dela, uma sombrinha, assim. Eu dou meio que uma esfumadinha. E você passa qual? É uma sombra da MAC. É bem clarinha, né? Eu sempre gosto também de maquiar olhando pro espelho, porque eu consigo ter mais noção, sabe, de altura do olho, como que eu vou, tudo assim, né? Nunca gosto de olhar muito na frente, porque nunca fica igual. Ó, tá ficando. Tô sempre mais retinha no final. Lembrando a vocês que quando é um olho brasileiro, ocidental, normalmente você tem que engrossar embaixo, e não em cima, porque sim, não fica estranho. Então pra engrossar, pra deixar reto, tem que ser embaixo, assim. Aí você acaba meio que preenchendo, né? E a diferença também do olho oriental e ocidental, que o olho ocidental, ele já tem essa profundidade natural, uma coisa que o oriental não tem, que você acaba criando sempre. Tá tudo bem? Tá com torcicolo? E lá na Coreia, mesmo elas sendo morenas, tudo mais, elas costumam sempre deixar o sucesso mais claro. A sobrancelha é sempre a cor mais leve, assim, da maquiagem. Aliás, mais leve não, mais forte, porque o olho é sempre mais suave, né? Então o que realça mesmo na maquiagem, com ele, ele acaba sendo a sobrancelha. Sobrancelha pronta, mas pra melhorar e deixar ela com um aspecto mais natural. Lá tem muito costume de usar máscara de sobrancelha pra dar uma clareada. Inclusive aqui no Brasil, muitas empresas começaram a entrar com cor de sobrancelha. Até uns anos atrás não era usada. Na Ásia existe há muito tempo. Adorei. Lá é super comum. Mas como dá uma clareada? Ele pinta os pelinhos e deixa com um aspecto mais natural. Porque ao mesmo tempo que ele vai pintando, ele vai esfumando o que eu passei, a sombra. Então ele fica bem mais natural. Eu vou fazer um lado só pra você comparar com o outro. Dá um pouquinho mais de cor, mas ao mesmo tempo ele também... Enche mais de negra, né? Exato. É que no seu caso, sua sobrancelha já é naturalmente mais clarinha, né? Então vem que ela encheu. No meu caso, ela clarearia... Ela clarearia... Nossa, subiu a banana. Ficaria mais clara na parte do pelo. Não ficaria tão intensa como ela acabou ficando no seu rosto. Mas mesmo assim tá harmonioso com a cor do seu cabelo, a pele e tudo mais. Sobrancelha já pronta. Então agora a gente vai pro... É engraçado se ver com sobrancelha que ainda não tem, né? É. Mas muita diferença, né? Primer... Eu tinha uma marca curiosa, mas como eu não tenho? Agora vou passar outra e eu não consigo dar uma marca. Aquelas, né? Eu gosto muito de passar o primer. Por quê? Porque a pálpebra de oriental é muito oleosa. Oriental em geral. Todo mundo tem a pálpebra muito oleosa. Então assim, é essencial o uso do primer. A não ser que você faça uma maquiagem pra um vídeo e pronto. Mas se for pra sair uma coisa mais duradoura, o primer tem que funcionar. Funciona muito tem o oriental. E eu gosto de passar sempre um primer com corzinha. Porque ele te ajuda meio que a sombra intensificar mais a cor. A cor é fundamental. Porque a maquiagem oriental realmente é bem levinha. Você é da MAC. Sorte, ó. O que eu lembro dele é que ele já tem cor. Ele fica mais bonito, mais suave, sabe? Se a gente tem que depois separar tudo. Pelo amor de Deus. Vamos ter brilho ou sem brilho? Já não escolhe. Como as coreanas usam, Mari? As coreanas usam brilho. Brilho é o que é o essencial da maquiagem oriental. Porque a maquiagem nunca é pesada. Ela acaba sempre sendo mais levinha. E aí o brilho acaba sempre sendo o point principal. Point principal. Eu tô falando em inglês. E no lugar da coreana, no point. Point principal. No point principal. Point principal. Então, brilho, né? Então brilho. Então a gente vai colocar um pouquinho de tom. E, gente, como vocês sabem que eu estou nessa mania de usar tom quente, né? A gente vai usar um pouquinho de tom quente com brilho. E com mais brilho. Então agora eu vou usar essa paletinha aqui da Percy E, da Estylinada. Vou começar pela cor mais clara. Só pra marcar... Posso deitar? Claro. Só pra marcar toda a pálpebra móvel. Lembrando que eu aplico na pálpebra pra depositar a cor. E em seguida eu subo esfumando. E elas usam sombra bem clarinha, né? Sempre bem clarinha. Eu amo também sombra clarinha, né? É bem difícil você achar uma maquiagem escura se não for Key Idol. Porque Key Idol tem que apresentar. Ah, então a pessoa é uma maquiagem um pouco mais pesada. Mas no dia a dia é sempre de sombra mais clarinha. Ou também, sei lá, dependendo também da personalidade da pessoa. Se é uma pessoa que gosta mais de uma maquiagem mais pesada. Mas a maioria, culturalmente falando, é uma beleza bem natural. Beleza natural é o que há, né? Você também gosta da beleza natural? Eu também gosto de sombra assim, bem... Lembrando também que a Jana já tem o olho mais... Tem o olho mais afundado, né? Excelente das coreanas que a gente acaba criando um côncavo falso. Mas não aquele falso de como acontece muito quando você acaba fazendo uma maquiagem com o ocidental. Uma coisa assim, bem legal de ressaltar, que a maquiagem também tem um pouco a ver com cultura. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, muitas japonesas, elas não ligam de fazer um olho bem pesado. E não ligam de subir em cima. Oriental, coreano e chinês faz toda a questão. Porque é muito cultural. Tá muito adepto à beleza bem natural mesmo. Tô lembrando... Já estou bem... E agora, sei que tem o segundo passo, só que eu já vou pro delineador pra puxar o olho de gatinha ou pra ficar coreana mesmo. Agora é o momento! Agora é a hora... Hora da verdade. Hora da verdade. Vamos deixar a Jana com cara de coreana. Então eu vou usar esse delineador. E eu gosto muito do delineador gatinha porque eu gosto sempre de deixar o delineador bem fininho. Nunca nada grosseiro, sempre mais suave. Na Coreia, elas gostam muito de passar o delineador na linha da água. E não o delineador em si. Elas vão passar o lápis dentro da linha da água. Porque cria uma profundidade. E no final só puxa um cantinho. Nossa. Isso que acaba meio que deixando a beleza mais natural. Então você vai passar aqui embaixo ou assim? E eu vou fazendo os dois. Isso. Normalmente em cima, eu vou sempre dando... Vou fazer... Vou carimbando. E que na verdade também depende muito do formato do olho de cada pessoa, né? Também um segredo muito importante na hora de fazer o olho oriental. É fazer o olho oriental na hora do delineado de olho aberto. Mas não agora. O olho aberto. Eu nunca traço um delineado de olho fechado pra não ser o coro. Então eu terminei a parte do delineador. A Jana vai abrir. E aí eu vou puxá-lo retinho. Porque normalmente o que acontece? As coreanas elas não gostam do delineado de atinho. Sempre o delineado é mais retinho. Tipo o estilo meu. Não sei se vocês conseguem ver. Mas é sempre um traçado mais reto. Porque ele ajuda a alongar o olhar. E é daí que eu consigo fazer o olho coreano. Que é o puxadinho. Porque o olho coreano, o olho oriental, ele é muito arredondado. Então elas gostam do olho mais alongado. E o delineado que me ajuda a alongar esse olhar. Então sempre tipo de olho aberto, eu puxo primeiro. Nossa. Agora fecha. O delineado, ele faz toda a diferença na maquiagem coreana. Toda a diferença mesmo. E é uma... É muito louco. Porque a gente faz o delineador pra cima, né? Pra encontrar o finzinho da... Coreano não. Coreano ele faz o delineado pra baixo. Porque é o que dá o alongamento do olhar. Que é aquele aspecto do olho gatinho, sabe? O cachorrinho que dá aquela cara mais de dó. Tudo sabe aquela aparência mais dócil. É a coisa mais fofinha. Eles não gostam daquele olhar sexy, sensual. A não ser que sejam key idol. Mas se for pessoas comuns, assim, né? No dia a dia elas gostam de um deles. Tudo mais delicado. Esse é um dos serviços principais. Mas tem outros. Você vê que fica com o olho meio cachorrinho, né? Fecha. Lembrando que, gente, se borrar não tem problema. É só usar um computadorzinho. Aqui, aqui. E é um outro assado. Tá vendo que diferente? Muito diferente. Aí, esse é o segundo detalhe principal pro olho oriental asiático. Então, agora, o terceiro ponto muito importante. Cantinho. O cantinho, eu sempre utilizo uma cor mais escura. E aí, de olho aberto. Sempre de olho aberto. Peço pra eu ficar de olho aberto e eu vou passando a sombra pra puxar o olhar. Terceiro segredo. Então, de make key idol, key pop. É puxar o olhar nesse traçado aqui, ó. E aí, eu consigo puxar o olhar e deixar já na cor mais longo. Do que o olho arredondado. Então, depois de passar, eu vou lá em esfumo. Sim, porque eu não gosto de marcação. Então, eu gosto sempre de deixar o olhar bem mais suave. E aí, eu puxo e fica sempre. Lembrando que eu ainda não congi como puxo. Puxa o feitão. Muito diferente, né? E aí, gente, bobo, vamos lá e a gente corrige. Não tem problema. E é só em cima, é isso? Embaixo também. Porque embaixo, que vai ter aquele aspecto cachorrinho. Aquele olho mais com carinha de dó. Dócil. E aí, com a mesma cor, eu vou aplicar em cima. Olha pra cima. E aí, eu vou conectar a sombra de baixo com a sombra que eu apliquei em cima. Puxando o olhar. E vai ficar assim. Não, já tá linda. Nossa, tá muito... Ai, tá muito o quê? K-pop. E aí, assim, eu consigo puxar o olhar. Pra vocês entenderem que sempre é tudo mais leve. Porque ele não fica pesado. Até a sombra em si, ela é bem suave, né? No meu caso, no meu olhar, ele ficaria mais. Porque ele já é gordinho, já tem essa gordura. Que essa gordura também é um dos pontos principais da maquiagem coreana que eles chamam de aegelsar. Que é esse ponto que eles gostam de iluminar e deixar com aquela cara mais meiga. Mais meiga, mais dócil. Que normalmente o cilindal já não tem isso no olho. Normalmente se o cilindal tivesse, ele ia sentir como se fosse uma gordura. Mas o coreano, ele sente que é bonito. É maigo. Tem gente que opera pra colocar. Pra vocês entenderem lá na Coreana. Tem? Tem operação pra colocar o aegelsar. Esse aqui dá frição, mas o olho aberto na maquiagem oriental é essencial. Tem gente que opera pra colocar.